E aí, seguidores? Voltei aqui no canal e hoje eu vim responder Gente, mas tanta gente, mas é tanta gente perguntando disso Que às vezes eu acho que vocês estão mais interessados nisso do que no meu próprio vídeo Hoje eu vim falar pra vocês como eu faço as minhas vinhetes Sério, a coisa que vocês mais me perguntam é Qual é a música da minha vinheta? Como faz? Quem fez? Aonde eu fiz? Como que eu fiz? Gente, sério, vocês perguntam muito Eu vou botar agora pra vocês todas as minhas vinhetas Que eu mudo muito, às vezes eu gosto de mudar Então puxa as vinhetas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, sensacional, né? Só falar pra vocês que eu fiz todas essas vinhetas no celular, sozinha, sem saber de nada. Vocês acreditam? Então eu fiz. E eu fiz um aplicativo babadeiro, então eu vou contar aqui pra vocês e mostrar como é que eu fiz, pra ver que vocês poderem fazer igual. Gente, sério, eu não sabia de nada. E eu simplesmente entrei no YouTube, vi um vídeo, baixei o aplicativo e me entendi perfeitamente lá. Vou botar aqui pra vocês verem, que é o Light MV. Ó, já achou? E ele tem pra Android e iOS. Então assim, não tem chance de você não conseguir baixar esse aplicativo. Aí eu fui, baixei, ó, apertei em obter. E aí, cara, eu comecei a me entender com ele muito fácil. E eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz pra fazer as minhas vinhetas. É bem tranquilo, então não tem erro. Vamos lá? Quer aprender? Continue assistindo o vídeo. Então, gente, o aplicativo é esse. Ele dá pra baixar tanto iOS quanto Android, então não tem problema. Ele precisa do Wi-Fi, tá? Então vocês vão conseguir fazer se vocês tiverem com Wi-Fi ou 3G. Nesse caso, o Wi-Fi não estava me facilitando. Então você precisa criar uma conta de primeiro caso. E aí ele permite você criar com o e-mail ou com o celular. Eu criei com o meu número, tá? Como eu tô mostrando. E ele tem vários modelos de vários estilos. Então, tem pra mídias, moda, casamentos. Tem vários estilos. Tem videozinhos em pé, na horizontal, na vertical. Tem vídeos pra todos os tamanhos, de todos os estilos. É muito maneiro. É só você escolher o seu e ir montando. Eu vou escolher um rosinha, que é aquele girls vlog ali. Que é o que eu mais gosto. Eu acho muito bonito. E de vez em quando ele vai mudando. Não tem só esses modelos, não. Ele vai alternando. Você aperta em editar e vai escolhendo as suas fotos. As fotos que você quer colocar no modelo do vídeo que você escolheu. Então, eu fui escolhendo as minhas fotos. Como eu queria. Ele te permite girar a foto, editar a foto, adicionar texto. Enfim, ele te permite diversos mecanismos. Tá? Como tá mostrando aí. Eu vou escolher mais uma foto. E depois eu vou alterar os títulos. Que é bem tranquilo. Tá vendo? É só você clicar em mais e tudo mais. Tem a opção de cortar, de adicionar texto, de girar. Escolher mais uma fotinho pra ficar de boa. Bom. Agora, eu vou clicar ali em girls vlog. Tá vendo? E vou alterar o título. Eu não quero esse título. Eu vou colocar Sofia Balotelli. Que é o meu nome. Prazer. E aí, eu vou escolher, editar como eu quiser e tudo mais. E ele vai alterar. E lá embaixo, em hashtag best friends, eu vou colocar inscrevão-se. É... Pra ficar maneiro, que é o finalzinho do... Da minha vinheta. Tá? Então, vai ficar bonitinho. Tudo perfeitinho, do jeitinho que eu quero. Só apertar em ok. E depois apertar tente de graça. Eu não sei porque tá escrito tente de graça. Mas lá em cima, em default, tem como você alterar a música. No caso do meu iPhone, não tem como eu alterar. Porque eu não tenho músicas compradas na iTunes. Então, não tem como eu alterar. Mas se você tiver Android, você tem como alterar. E a galera que usa iPhone, tem como fazer pelo site. Aí sim, tem como pôr música. Depois disso, ele vai carregar o arquivo. Tá vendo? E aí, depende do seu efeito. Como eu falei, o meu não tava facilitando nesse dia. Mas ele vai carregar o arquivo em editando. Depois ele vai mandar esse arquivo pro Produzindo. Que são as abas lá. Pra você acompanhar. E o melhor atitude é que você pode fechar o aplicativo e voltar. Que ele não para de carregar. Então, pode ficar no WhatsApp. Pode ficar em tudo. E aí, o meu arquivo já tava pronto. Ó. Eu apertei nele pra ver. Pra ver se tinha alguma coisa certinha. Se tava faltando alguma coisa. Pra eu poder consertar. Ficou assim. E de primeira, ele fica com esse negócio aqui em cima. Do aplicativo. Mas não tem problema não. Que não fica depois, na hora de salvar. Olha como ficou perfeito. Ficou maravilhoso. E aí, eu salvei. Salvei na galeria. Tá? Ele tem duas opções. Salvar em 180p ou 720p. Que é a qualidade. E aí, vai tá lá na minha galeria perfeita. E é assim que eu faço as minhas vinhetas. Que vocês tanto perguntam. A galera do iPhone que quiser trocar de música. Eu vou deixar o site aqui embaixo. Tem como vocês entrarem. É só você se cadastrar. Como eu falei no início do vídeo. Lá no aplicativo. E depois você entra no site. Pelo computador. Pelo navegador da web. E entra na sua conta. E continua produzindo a sua vinheta. Seguinte. Foi bem rápido fazer. Porque eu quis igual. Exatamente igualzinho. De como tava o modelo. Que o aplicativo me sugeriu. Mas se você quiser mudar as cores. Se você quiser mudar o estilo. Você fica lá mudando. Alterando. É porque eu quis fazer naquele estilo mesmo. Que eu já tinha visto. Então, você tem como mudar. Por exemplo. A minha vinheta atual. Fui eu que fiz as fotos. Eu fiz as montagens. Depois eu fui colocando lá no aplicativo. E juntei tudo com uma música que eu queria. Tá? Inclusive, vou deixar o link da música aqui embaixo. Que vocês me perguntam muito. Que música é essa? Da minha vinheta. E é isso. O vídeo foi esse. Espero ter solucionado todas as dúvidas de vocês. E ter dado uma dica de ouro. Que é esse aplicativo. E o principal, né galera. Que é você se inscrever aqui no canal. Pra me ajudar a chegar em 100 mil inscritos. E ganhar a minha placa. Tá? Deixa o like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que você gostou. E recomendar esse vídeo pra mais pessoas, tá? Ajudar a balota aqui, galera. E me segue lá no Insta. Porque no Insta eu tô todos os dias. A gente conversa. Eu coloco caixinha de pergunta. A gente faz live. Vocês conversam comigo no direct. A gente vira amigo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.